Bora aprender a fazer um pãozinho de batata doce que não vai farinha, fit e delicioso? Bora que eu vou te ensinar que é super fácil de fazer. Primeiro você vai cozinhar uma batata doce bem grande, vamos descascar e amassar essa batata doce, tá? Em uma tigela, coloque a batata doce, dois ovos inteiros, uma colher de sopa de azeite e uma colher de sopa de xilitol ou mel. Mexe tudo e agora você vai acrescentar 400 gramas de leite em pó desnatado. Vai colocando aos poucos pra você sentir a massa, tá? Também adicione uma colher de sopa de fermento em pó e aí a massa tem que ficar assim, ó, pegajosa na colher. Agora vamos modelar os nossos pãezinhos, unte sua mão com azeite e forme as bolinhas do seu pãozinho, tá? Agora nós vamos pincelar a geminha de ovo em todos os nossos pães pra ele ficar com aquela cor maravilhosa douradinha. Leva pro forno 180 graus de 20 a 30 minutos e tá aí, gente, receita pronta. Olha esse pão que maravilhoso, super fit, macio, fofinho. Gostou da receita? Já aproveita pra compartilhar.